Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Hoje tem Fluminense e Serro Portenho. Serro Portenho e Fluminense, uma super cobertura aqui do canal de futebol. E a gente vai trazer muitas novidades. Cara, o Serro Portenho tem um atacante que você jamais imaginaria que jogaria no Serro Portenho, né? Até meio porque a carreira dele foi de altos e baixos. Ele começou no Brasil de pelotas, né? Depois, quando o pessoal começou a divulgar sobre ele, foi para o Cruzeiro, foi para o Curitiba, é o centroavante Edu. E ele falou sobre o desejo de marcar contra o Fluminense. Ele disse que tem uma vontade gigantesca, sempre quis marcar no Fluminense jogando contra outro time, né? Respeita muito o Fluminense. E hoje é um centroavante interessante, né? Que a gente pode entender que pode dar um trabalho e tal. Mas acho que o jogo em si, para o Fluminense, se tiver um equilíbrio mental, se botar a bola no pé, se tocar, vai conseguir achar os espaços na zaga do seu. O seu tem um bom time, mas também tem uma defesa muito exposta. O jogo começa às sete horas, transmissão da Paramount TV. Vamos ver como o elenco também vai lidar devido a essa situação relacionada ao John Kennedy, ao Alexander, né? O Arthur e o Cauã no Elí, né? Que se envolveram numa festa aí na concentração. Então vamos ver como o time vai entrar, entrar ligado. E a gente vai trazer uma super cobertura aqui para vocês. Valeu, um beijo, sou muito fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Valeu! E aí E aí Obrigado.